Quando diz que quer em outra e não quer me esmagar Você mente, que não sente mais saudade e deixou de me amar Você mente, quando fala pros amigos que vêm me esquecer Mas você não me convenceu Eu sei que seu amor sou eu Seus olhos se entregam ao mesmo ser você quer E ainda existo e vivo dentro de você Você mente, quando diz que quer em outra e não quer mais voltar Você mente, que não sente mais saudade e deixou de me amar Você mente, quando fala pros amigos que vêm me esquecer Mas você não me convenceu Eu sei que seu amor sou eu Você mente, quando diz que quer em outra e não quer mais voltar Você mente, que não sente mais saudade e deixou de me amar Você mente, quando fala pros amigos que vêm me esquecer Mas você não me convenceu Mas você não me convenceu Eu sei que seu amor sou eu Mas você não me convenceu Eu sei que seu amor sou eu